A apresentação dos jogadores titulares da seleção da Argentina Cartão da equipe número 1, Milinkovic Olha a vibração da torcida para Marco Milinkovic Número 3, Porporato Gustavo Choutis Número 6 A formação inicial é o Spite, número 10 Número 15, De Seco Dianne, número 18 E Meana, número 17 A Lumeana que vai na função de Líbero na seleção da Argentina O John Uriarte, técnico da seleção da Argentina Ele que trabalhou no Minas, na última Superliga, foi vice-campeão nacional E aí o Bernardinho, nosso técnico Bernardinho já recuperado daquele problema dele Já não está usando mais a cadeira de rodas, já não precisa mais ficar imobilizado o Bernardinho Felizmente já recuperado para comandar a seleção brasileira na campanha da Liga Mundial Ainda bem, José, porque a presença de aquela vibração do lado é muito importante E tem até um pouco a cara dessa seleção brasileira Então, podendo estar livre para se movimentar à vontade É um reforço importante também à beira do campo Praticamente tudo pronto para o início do primeiro set Vamos para o início da participação do Brasil na Liga Mundial 2006 O Brasil começa no saque com o Ricardinho Vai começar a Liga Mundial para o Brasil O Ricardinho, 30 anos, 1,91m Joga no Simone Modena, da Itália O levantador começa no saque Saque do Ricardinho Começa o jogo no saque brasileiro O Ricardinho sacou Lá vem levantando, jogada rápida pelo meio Primeiro ponto do jogo é da Argentina Durou em velocidade pelo meio, ele dá rei do corporato 1 para a Argentina, 0 para o Brasil É mais de para você o André Ehler Luciano de Seco no saque Jogador de apenas 18 anos Forçou o saque para cima do Serginho Olha o levantamento, ataque brasileiro Bola tocou no bloqueio, foi para fora É o ponto de empate do Brasil 1 para o Brasil, 1 para a Argentina no ataque do Giba Primeiro set de partida para você Ligado no esporte ali, acompanha as emoções da Liga Mundial de Vôlei Sacou o Giba, bom saque do Giba O levantamento, a inversão de jogada Trabalhou muito bem o levantamento O Desseco para o ataque Definitivo do Gianni É o segundo ponto da Argentina No primeiro set, 2 para a Argentina, 1 para o Brasil Saque gastou o Giane, 27 anos Bom saque do Giane Ricardinho fez o levantamento Serviu, Giba do fundo Deu defesa Contra-ataque da Argentina E o ataque pelo meio O bloqueio do Brasil estava montado Ligado o bloqueio brasileiro para fazer o segundo ponto No primeiro set, tudo igual 2 a 2 Levantador de Tico Que é o levantador Tem apenas 18 anos Como você citou, Eusébio Participou da equipe Foi a equipe infantil juvenil no ano passado Deu esse salto direto para a equipe adulta Já seguindo a renovação De João Lear André Ler, 30 anos, 1,99 Sacou o André Ler Forçou demais, jogou para fora Ponto de graça para a seleção da Argentina 3 a 2 para a Argentina no primeiro set Chegando o saque Gustavo Porporato, 26 anos, 1,99 Sacou o Porporato Serginho recebeu O levantamento do Ricardinho Seguiu O ataque veio no fundo do Giba Deu defesa Vai passar de graça Vai trabalhar a seleção brasileira Serginho Combinação com o Ricardinho Levantou para o Dante Atacou com precisão O Brasil empata de novo no primeiro set 3 para a Argentina 3 para o Brasil O lugar interessante do Ricardinho Fez um mico que a gente chama Uma combinação de jogada Fez uma bola de segundo tempo Com o Dante Aproveitando a finta do Rodrigão E segue jogando forte Com velocidade também No contra-ataque aqui brasileiro Saque do Canhoto André Nascimento Lá vem saque forçado O bloqueio do Brasil montou Mas a bola foi para fora Quarto ponto da Argentina No primeiro set 4 a Argentina 3 para o Brasil É o saque do experiente Marcos Milinkovic 34 anos 2 metros e 5 Forçou Milinkovic Dante recebeu Ricardinho inverteu E ataque do André Nascimento Usando o corredor Para fazer o quarto ponto Brasileiro no primeiro set Por igual 4 a 4 Neste primeiro set Entre Brasil e Argentina Tirou ali ó E o Pablo Milinkovic A defesa não conseguiu Para o saque o Dante Forçou demais O Dante jogou para fora Ponto de graça Para a seleção da Argentina 5 a 4 Primeiro erro de saque Justamente no primeiro saque Realmente forçado Tentando o André Nascimento Tentando para a equipe do Brasil Começo de jogo As equipes se estudando bastante Com o saque ainda devagar Sacando o Choutis Jogador de 23 anos Forçou o saque Para cima do Serginho Olha a jogada pelo meio Rodrigão Deu defesa Mas voltou para fora É o quinto ponto do Brasil No primeiro set Tudo igual 5 a 5 Fica para o saque O Rodrigão 2 metros e 5 27 anos Tem o Rodrigão Sacou o Rodrigão Descego faz o levantamento Lá para ponto Bloqueia Amortece Cobertura do Rodrigão Contra-ataque Ricardinho trabalhou André Ler pelo meio Montando no chão Arredondando para o Brasil O Brasil passa a frente 6 a 5 para o Brasil No primeiro set E no ponto do Brasil Contando com a participação Do Rodrigão Não só no saque Como também na defesa O Rodrigão que foi campeão italiano Pela equipe de macerata No último campeonato Descego faz o levantamento Tentou a de segunda Ali o bloqueio Estava ligado Sétimo ponto do Brasil No primeiro set O Brasil abre 2 de vantagem Repetição O Descego tentou A segunda de canhota Estava marcado pelo Giba Sacou o Rodrigão Permanece no saque Recepção de toque Descego faz o levantamento Jogada pelo meio Cobertura brasileira Contra-ataque Ricardinho com o Giba O ata no chão Giba Oitavo ponto do Brasil Sacou o Rodrigão Bom saque do Rodrigão Recepção de toque O levantamento Do Descego Jogada pelo meio Em velocidade Espaite conseguiu virar Sexto ponto da Argentina 8 para o Brasil 6 para a Argentina Primeiro set Ali o Descego Fazendo a combinação Com o Espaite O Brasil não conseguiu Marcar essa bola Com velocidade Espaite tem 30 anos Também experiente Sacou Olha o Ricardinho Trabalhou o levantamento André Ler pelo meio No defesa Mas a bola voltou Para fora O nono ponto do Brasil 9 para o Brasil 6 para a Argentina Chegou no saque O Ricardinho Forçou bem o Ricardinho Ótimo saque Do Ricardinho Tirou do levantador Melicovite teve que Empinar ali de manchete Cobertura do Serginho Contra-ataque brasileiro Ataque no fundo do Dante Décimo ponto do Brasil No primeiro set 10 a 6 Maravilha de contra-ataque Do Brasil Excelente combinação Entre o Dante E o Ricardinho Uma bola do fundo Mas mesmo uma bola do fundo Uma bola com muita velocidade Parece uma bola de primeiro tempo Que o Dante aproveitou bem Atacou no meio do bloqueio Demarece sacando o levantador O saco do Ricardinho Um saco do Ricardinho Meana fez a defesa O levantamento do Desseco Ataque no corredor Ataque do Gianni Bola boa Bola boa Sétimo ponto da Argentina 10 para o Brasil 7 para a Argentina Nesse primeiro set Vamos rever aí Para tirar dúvida Tirou Não tocou no bloqueio Tocou de leve Na passagem A bola foi para fora Mas tocou de leve Na passagem O jogador que tentava Ali a defesa Agora o Brasil virando Em velocidade pelo meio Fazendo mais um ponto Décimo primeiro ponto do Brasil No primeiro set 11 a 7 Ali o Serginho fazendo defesa O Ricardinho trabalhando Em velocidade com o André Heller 29 anos tem o Giba Bom saque do Giba Desseco fez o levantamento Jogada pelo meio Ataque em velocidade A bola tocou no bloqueio Saiu O Spahit virando O Porporato Quem virou essa bola Oitavo ponto da Argentina 11 a 8 Chega para o saque Giane O saque é do Giane Forçou bem o saque Giane Ricardinho levantou de costas O ataque do André Nascimento Deu defesa Milim Kovic fez o levantamento Bloqueio do Brasil Amortece Cobriu o Serginho Ricardinho trabalhou André Nascimento Ótima cobertura André Heller fez o levantamento Dante Bloqueio amortece Chegou o Meano Levantamento lá para a ponta Bloqueio do Brasil Marcou Ótimo rali Argentina trabalha Milim Kovic Empinou Está difícil Olha a tentativa de defesa A bola acabou caindo Do lado brasileiro Nono ponto da Argentina Nesse primeiro set O placar de 11 a 9 Para o Brasil É um jogado que não é muito normal O Brasil teve duas chances De fazer o ponto no ataque Não aproveitou Na sequência da jogada Depois de um péssimo levantamento Do Milim Kovic A Argentina conseguiu pontuar Saque do Gianni Serginho recebeu Ricardinho levantou Dante Atacou desequilibrado Mas conseguiu virar Para a seleção brasileira Desce no segundo ponto Do Brasil 12 a 9 Pegou para o Saque O André Heller Sacou o André Heller Desceco levantou Milim Kovic Atacou o bloqueio Pegou o Milim Kovic Décimo terceiro ponto Do Brasil 13 para o Brasil 9 para a Argentina Graças ao bom saque Do André Heller Que praticamente tirou A primeira bola O jogo ficou marcado Para o Milim Kovic A marcação do bloqueio dupla Acompanhou a jogada Um belíssimo ponto De bloqueio Para a equipe brasileira Camara se sacando André Heller Ponto de bloqueio 3 do Brasil Nenhum da Argentina Até agora Desceco Inverteu Ataque do corredor É ponto da Argentina Décimo ponto da Argentina No ataque firme No corredor Gustavo Soltis Saque do Porporato 3 e 10 Sacou o Porporato Recebeu o Serginho de toque Trabalho o Ricardinho Rodrigão atacou Os argentinos correram atrás Mas não deu para botar a bola em jogo Décimo quarto ponto do Brasil No primeiro sete 14 e 10 O começo do jogo Por enquanto É uma boa recepção Da equipe brasileira O saque da Argentina Não está fazendo efeito nenhum O Ricardinho Tem o passo na mão O tempo inteiro E o Brasil está com um pouco Mais de inteligência Distribuindo melhor o saque Dificultando para o levador Dececo Ele que foi buscar essa bola Mas não conseguiu Botar em jogo Saque do André Nascimento Forçou demais Jogou para fora Ponto de graça Para a seleção da Argentina 14 para o Brasil 11 para a Argentina Primeiro sete de jogo Chega para o saque Marcos Milinkovic Sacou Milinkovic Também forçou demais Jogou para fora Ponto de graça Para o Brasil 15 para o Brasil 11 para a Argentina O Brasil vai sustentando Essa vantagem De quatro pontos No primeiro set de partida Saques errados Três do Brasil Um da Argentina Até agora Ótimo saque Do Dante Sacou o Dante A rede amorteceu Meana Fez a defesa O levantamento Do Dececo Lá vem ataque Do Milinkovic Bloqueio Pegou Milinkovic Décimo sétimo ponto Do Brasil 17 para o Brasil 11 para a Argentina Primeiro sete E é o quinto ponto Bloqueio daqui Brasileira Quem pegou Foi o Rodrigão Mas mérito Para o Gilber Fez uma ótima marcação Facilitando o trabalho Do homem de meio No caso o Rodrigão Saque é do Dante 17 e 11 Seis pontos A vantagem brasileira Agora sacou Para fora o Dante Ponto de graça Para a seleção Da Argentina Décimo segundo ponto Saque do Gustavo Choutis Sacou o Choutis Para o levantamento Do Ricardinho Inverteu André Nascimento Deu defesa Bola voltou Cobertura do Giba Rodrigão empinou A parada O lance ali Regularidade Do ataque brasileiro Ponto de graça Para a Argentina Décimo terceiro ponto 17 Brasil 3 Argentina Serginho disse que não Ele marcou dois toques Do Rodrigão No levantamento Tomou um susto O Giba estava no chão Ele foi obrigado A levantar para trás Na hora Realmente ouviu dois toques Choutis sacou Agora errou O saque Choutis Ponto de graça Para a seleção do Brasil 18 para o Brasil 13 para a Argentina Primeiro sete de jogo Você acompanhando No Sport TV Saque do Rodrigão Levantamento do DC Com o ataque pelo meio Do Spahit Contra-ataque brasileiro O Giba Atacou o Giba Mas atacou Para fora Ponto de graça Para a seleção Da Argentina O mesmo ataque Do Giba A bola tocou Na antena 18-14 Quando o Serginho Teve que fazer O levantamento O Giba Atacou o bloqueio Pegou o Giba O André Ele já tentou A cobertura 15º ponto Da Argentina 18 Brasil 15 Argentina A equipe Argentina Procura sacar No Giba O Giba Nessa passagem De rede Ele está na rede Está na entrada Da rede Na primeira posição Na posição 4 De ataque Ele recua Para passar E está tendo Um pouco de dificuldade Na sequência do jogo Agora foi sorte Da equipe Argentina É No saque Do Spahit 16º ponto 18-16 Cai para 2 A vantagem Já foi de 6 Sacou o Spahit Levantamento Jogada pelo meio André Ehler virando 19º no ponto brasileiro No primeiro set 19-16 Sem a repetição Sem a repetição da jogada O trabalho de levantamento Do Ricardinho Para a jogada De velocidade Atacou Lá em cima André Ele pegou Essa bola bem alta Ricardinho Bom saque Do Ricardinho Desce Faz o levantamento Lá para ponto Bloqueio brasileiro Amortece Contra-ataque Do Brasil Serginho Impinou Ataque Do André Nascimento Bola Tocou No bloqueio Tocou Na antena 20º ponto Do Brasil 20-16 Que depo Tanta preocupação Assim Saque do Ricardinho 20-16 Forçou demais O Ricardinho Jogou para fora Ponto de graça Para a Argentina 20 para o Brasil 17 para a Argentina No primeiro set Sacou Descer Ricardinho Levantou Ataque brasileiro Veio com potência Bola toca No bloqueio Vai para fora Atacando Giba 21º ponto Do Brasil No primeiro set 21 Brasil 17 Argentina Sacou o Giba Bom saque do Giba Descer Fez o levantamento Lá para ponto Ataque A meia força Cobertura Do Serginho Mas a bola acabou caindo Não chegou a tempo Ali o Ricardinho É ponto da Argentina Reveja O bloqueio chegou Amortecendo Serginho Na cobertura O Ricardinho Quando partiu Chegou um pouquinho Atrasado 21 a 18 Giane sacando Giane sacando Passou bem o Giane Para cima do Serginho Ricardinho Trabalhou o levantamento Ataque do Dante A bola toca No bloqueio Sai 22º ponto do Brasil No primeiro set 22 a 18 Ricardinho Continua aproveitando Uma dessas características Queixas principais Que são para o jogo Em velocidade Pelas pontas Tanto com o Giba Como com o Dante Passa e saiu Razoavelmente Ele força mesmo As jogadas Rápidas pelas pontas Saque do André Ehler Parou o saque André Ehler Levantamento Para o Choutis Bloqueia Amorteceu O Brasil corre atrás Está em jogo Mas a bola vai saindo É ponto da Argentina É simulando O ponto da Argentina No primeiro set 22 Brasil 19 Argentina Lamentou ali O Rodrigão Aí o Dante recebeu O levantamento Ataque do André Nascimento Botou no chão 23º ponto do Brasil 23 a 19 Brasil e Argentina Estão se enfrentando Também no Sul-Americano De basquete masculino Daqui a pouquinho O início do último Quarto de partida O jogo Equilibradíssimo Empatado 53 a 53 Está vindo para o jogo Aí o Anderson O Ricardinho Deu uma descansada E faz a invenção De 5-1 Agora entra ali O Marcelinho Entra para sacar O levantador Marcelinho 31 anos 1,83 O Marcelinho Atua no Panath Naicos Da Grécia 23 a 19 Para o Brasil Sacou o Marcelinho Desseco Faz o levantamento Lá vem Ataque da Argentina Milinkovic Virando 20º ponto da Argentina No primeiro 7 23 Brasil 20 Argentina Sacou fácil Milinkovic Pegou um bloqueio Praticamente simples Dante chegou no atrasado Com velocidade Usou a paralela Belíssimo ataque Do Milinkovic Agora o Uriarte Vai mexer no time Entrando o Bernasconi Então o Milinkovic Entrou o Bernasconi E entra para sacar O Bernasconi Inácio Bernasconi 20 anos 1,95 Logo da Argentina Atua no Bolívar Sacou o Bernasconi Serginho receberam O levantamento Bloqueio O argentino Marcou O Dante atacou Bola tocou No bloqueio Foi para fora 24º ponto do Brasil Nesse primeiro 7 O Brasil tem 7 points Vindo a bola do Dante Uma bola muito conhecida No feminino Mas China atrasa Explora bem bem O bloqueio Sai com habilidade Saque do Dante 24 a 20 Sacou o Dante Vena fez a defesa O levantamento Do Bernasconi Bloqueio brasileiro Para finalizar O primeiro 7 25 para o Brasil 20 para a Argentina O Brasil tem 1 a 0 No jogo Daqui a pouquinho A gente volta Para acompanhar O segundo 7 Sport TV O canal campeão A gente não passou Muito pouco O nosso segundo 7 No saque do Deseco Olha o levantamento Do Ricardinho Inverteu para o Giba Deu defesa Lá vem contra-ataque A Argentina Empinou Milinkovic Gianni bloqueio Brasileiro marcou Bola voltou de graça Trabalhou o André Ehler Trabalhou o levantamento Do Ricardinho Difícil para o André Nascimento É bom o rali No início do segundo 7 Olha o ataque Do Choutis Linda defesa Do Serginho Trabalhou o Ricardinho Para o Dante Bota no chão Primeiro ponto do Brasil Nesse segundo 7 Começa com um contra-ataque Espetacular A partir da defesa Do Serginho Uma defesa alta Uma defesa de toque Ricardinho não quis saber Forçou um contra-ataque Mais uma vez Com a bola rápida Do Dante Vindo pelo fundo 1 para o Brasil 0 para o Argentino Saque do Giba Viajou o Giba Bom saque do Giba Desceco faz o levantamento Inverteu Olha o bloqueio Brasileiro Marcando mais uma vez Segundo ponto do Brasil Nesse segundo 7 2 Brasil 0 Argentino E pegaram o ataque Do Giane Você revê aí Toda jogada O saque do Giba O Soltis fazendo a defesa O Desceco levantando O Giane Atacando o bloqueio Marcando o Giane Argentina de novo No ataque De novo o bloqueio Brasileiro O Dante vibra muito Terceiro ponto do Brasil No segundo 7 3 a 0 Agora mérito do Dante Que a jogada foi bem trabalhada Do levantador Deixou o atacante Com o bloqueio simples E no simples O Dante pontuou Giba Forçou demais Agora jogou para fora É ponto de graça Para a Argentina 3 para o Brasil 1 para a Argentina Nesse segundo 7 O Brasil venceu o primeiro 7 Por 25 a 20 Seca do Giane Sacou o Giane Serginho recebeu Ricardinho trabalhou André Nascimento Bloqueio Marcou André Nascimento Vibração do Soltis Segundo ponto da Argentina Que encosta no marcador 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Seguração do garoto De apenas 18 anos Giane sacou Levantamento Levantamento Terceiro ponto da Argentina 4 a 3 4 a 3 Acho que a Argentina está mais atenta Novamente um saque curto Na saída da rede da equipe argentina Agora o passo está na mão do levantador Conseguiu fazer uma boa movimentação de jogada Soltando para o Milinkovic na saída Que atacou E muito bem para a equipe argentina Ela está em jogo Ricardinho trabalha o levantamento Rodrigão deu defesa A chance do ponto de empate da Argentina Milinkovic Usou experiência agora Jogou para cima do bloqueio brasileiro Bola para fora Tudo igual 4 a 4 Linda a bola do Milinkovic A bola praticamente perdida Usou a meia força Trabalhou na mão do Dante Muita experiência do Milinkovic Você rever ali O Dante já tentou tirar a mão Não deu tempo Agora foi esperto ali o Ricardinho Fez a finta na hora do levantamento A bola acabou caindo Quinto ponto do Brasil 5 para o Brasil 4 para a Argentina No segundo set Bobeou o bloqueador argentino Já que o Ricardinho estava no fundo do campo Ele saltou com o levantador Atrapalhou a defesa da equipe argentina Saque do André Nascimento 5 Brasil 4 para a Argentina Segundo set Sacou o André Nascimento Bom saque Bola disputada ali junto à rede E o Ávito marcou Bola para a Argentina E o Dante não concorda Com a marcação do Ávito O senhor Bradbury do Canadá Vamos rever Ih, é complicado Parece que tem um monorrede Antes da definição da jogada Agora sim o Brasil Ataca pelo meio Ataque para fora Erro no ataque brasileiro Sexto ponto da Argentina O erro foi do Rodrigão Passa à frente a Argentina Nesse segundo set 6 a 5 Saque do Milim Kovic Aí o saque na rede Tudo igual 6 a 6 O Berardinho está ali gritando Com a equipe É dois erros Típicos de falta de ritmo mesmo Uma bola de cheque Que sobrou para o Dante Atacar Uma bola até fácil Se precipitou Colocou a mão na rede E um ataque do Rodrigão Para fora Um erro de combinação Com o levantador Ricardinho Saque do Dante Bom saque do Dante Complicou a recepção Aí vem o ataque argentino E aí ficou no meio do caminho Ali o Dante meteu a mão na bola É ponto da Argentina Sétimo ponto da Argentina No segundo set 7-6 Felicidade do Dante Que essa bola com certeza Estava fora Por isso que o Berardinho Se desesperou ali No banco de reservas Sacou o Choutis Bom saque do Choutis No corredor Serginho fez o levantamento Giba atacou Deu defesa do Meana Olha o contra-ataque Argentino Gianni Linda defesa do Serginho Trabalha o levantamento Ricardinho André Nascimento Encarou o bloqueio Passou Tudo igual 7x7 No segundo set Levantamento O ataque argentino Deu defesa do Rodrigão Trabalhou o Dante O ataque é a minha força do Giba Argentina tem a posse de bola Ataque no corredor Para fora Sem toque No bloqueio O Brasil passa Sacou o Rodrigão Olha o levantamento Do Deseco Lá vem o ataque do Gianni É e o Gianni atacou Para fora ali A bola deve ter tocado Na antena É o nono ponto Do Brasil Vamos ver a jogada Aí ó Tocou na antena Sim A bola estranha Ele entrou no tempo errado Ficou embaixo da bola Tentou usar o bloqueio Foi infeliz 9 Brasil 7 Argentina Rodrigão sacou Soltis recebeu Levantamento Trabalho de velocidade Está valendo Está valendo a jogada A bola vai voltar Para o outro lado Nena Deseco Fez o levantamento O ataque do Soltis Pelo meio da rede Oitavo ponto Argentino No segundo set 9 Brasil 8 Argentina O Ricardinho Passa por dentro do campo Recupera a bola Por fora da antena Isso é válido E a jogada é legal Saque do Spait 9 a 8 para o Brasil Serginho recebeu Levantamento do Ricardinho Giba na diagonal Para fora Erro no ataque Brasileiro Tudo igual de novo 9 a 9 Segundo set De jogo Saque do Alejandro Spait Erros no ataque 3 a 3 Ricardinho fez o levantamento Giba agora acertou Chamou a responsabilidade Para ele Virou mais uma Décimo ponto brasileiro Gritou mesmo Em torno de desabafo Ele percebe O Jorias está caçando Ele no saque Quando ele está nessa posição Recuando Para passar e participando Do ataque Mas agora virou Com muita personalidade O atacante Giba Ricardinho sacou Bom saque do Ricardinho De seco Faz o levantamento Melim Covid Bola toca no bloqueio Brasileiro vai para fora Empata de novo a Argentina E aí O Jorias está caçando